Você sabe como é feita a insulina, medicamento que salva a vida de milhões de pessoas todos os dias? Essa aqui é a foto de quando a insulina era retirada diretamente do pâncreas de porcos, lá na década de 50. Eram necessárias 4,5 toneladas de pâncreas de porcos para poder fabricar 450 gramas de insulina. E essa foto mostra exatamente isso. Era esse monte de pâncreas de porco aqui para fabricar esse potinho aqui de insulina. Óbvio que isso não ia satisfazer a demanda que existe hoje, né? Então, com o surgimento da engenharia genética, a coisa melhorou e melhorou muito. Os cientistas iniciaram modificando o DNA da Escherichia coli, que é essa bactéria que a gente está vendo aqui em cima, tudo em formato de bastãozinho. A técnica consistia em inserir no DNA desses micro-organismos o gene humano responsável pela fabricação da insulina. E silenciar os demais genes, fazendo com que eles focassem os esforços somente na fabricação de insulina. E a técnica deu certo. Hoje, inclusive, essa técnica é aplicada também em leveduras, que são grupos de fungos, para fazer a mesma função. Nessa foto aqui em cima, a gente tem as etapas da produção da insulina por leveduras. Desde o início da produção até a insulina propriamente pronta aqui no último frasquinho. E para satisfazer a demanda de insulina que existe hoje, o processo é feito em larga escala nesses tanques gigantes aqui que são chamados de biorreatores. O processo pode levar de 5 a 9 meses para ser concluído, mas como ela é feita em larga escala e durante o ano todo, então a produção supre a demanda. E aí, comenta aí, você sabia que era assim que era produzida a insulina?